Olá Viseu, olá Portugal, o Viseu Now está aonde? Em Londres, é verdade? Caso para dizer também Good Morning! O Viseu Now está aqui para gravar o Now lá fora. Sejam muito bem-vindos! O Reino Unido é cada vez mais um destino procurado para tentar uma outra sorte e só em 2014 foram cerca de 31 mil os portugueses a emigrar para cá, numa população onde já se contam 175 mil com nacionalidade portuguesa. Nas terras de sua majestade está um bocadinho de frio, como não podia deixar de ser. Estamos no início de fevereiro, mas aqui o que nos interessa saber é será que os ingleses conhecem Viseu? Vamos descobrir! Não é conhecido, mas irão conhecer em breve, disso temos a certeza. No meio de muitos lusos, no entanto, há histórias de grande sucesso e há um local que é passagem obrigatória para matar a saudade de casa e da boa gastronomia portuguesa. Se há um ponto obrigatório para todos os portugueses aqui no centro de Londres é o 343 Wandsworth Road. Venham visitar a Toca. É um grande monumento a toda a gastronomia portuguesa. Sigam! Na Toca não vêm só portugueses, também vêm muitos ingleses e temos aqui dois senhores que vieram de propósito aqui à Toca. Olá, boa tarde! Boa tarde! Por que vêm para a Toca? Estava trabalhando no teatro, ao lado de lá, e nos diners depois da reunião viremos a este lugar e o encontramos muito, muito bom. Então, não vivemos aqui em Londres, vivemos em Brighton. Então, quando viremos a Londres por alguns dias, no fim da nossa guerra, nós sempre fazemos certeza de que viremos pelo menos uma vez para a Toca. Você gosta de comida portuguesa? Oh, sim! Delicioso! Eu tenho octopos, ele tem o porco, nós queríamos ter o espetada, eu não me lembro, você sabe? Sim, sim! Tudo é muito gostoso, muito bom, muito generoso, há muita comida, há muita comida, o vinho é muito bom, o serviço é bom, então nós realmente gostamos de comida portuguesa. Nós estamos de uma cidade chamada Vizeu, está no meio de Portugal, está no centro de Portugal, você já ouviu sobre isso? Não, eu virei a Lisboa, eu virei a Azores, e a sua família vai ao Algarve. Claro! Muitos ingleses vão ao Algarve. Mas eu acho que vamos para Portugal para um grande viagem. O que você gosta mais do Portuguesa? Eu só fui ao Portuguesa uma vez, mas eu gosto de pôr as marcas, e... o sol! Você recomendaria esse restaurante? Sim, definitivamente! É uma comida muito saudável, e é muito bonitinho cozido, e você tem muitas coisas bonitas extras, como um pouco de sardinha, pate, e enquanto você está comendo, enquanto você está esperando a sua comida. Então, é uma comida muito saudável, e o Portuguesa é sempre gostoso, e os ingredientes são bons. Cláudia, há quanto tempo está a Inglaterra? Vai fazer três anos. Porquê é que veio para a Inglaterra? Para trabalhar. À procura também de uma vida um bocadinho melhor que aquela que não encontrou em Portugal, a sério? Sim, sim, também. Já conhecia a Toca? Já, é a segunda vez que cá estou. E porquê é que veio a Toca? Porque a comida é boa, estava com saudades de comida portuguesa, e queria trazer cá os amigos também estrangeiros para experimentar um bocadinho. Sr. José, é de Mangualde? Sou. De Mangualde para a Inglaterra, como é que isso veio a acontecer? Projeto de mudar de vida, não é? Porquê é que veio à Toca? Eu já venho à Toca há 11 anos, já sou muito cliente aqui. E o que é que gosta mais de comer na Toca? O bife da casa. Como é que esse bife é apresentado? Conte-nos lá, vamos ficar já de água na boca. É com batata frita, arroz, e com molho de gomelos. Estou aqui com o Sr. Gabriel Jesus, um dos proprietários de um restaurante que está sempre cheio, como vocês podem ver, e é um ponto de encontro dos portugueses. É literalmente um monumento português aqui no centro de Londres. Sr. Gabriel, muito boa tarde. Como é ser dono da Toca? Boa tarde. Ser dono é ser dono de um restaurante muito popular em Londres. Mas, como você disse, está sempre cheio, não, praticamente. Também fazemos por isso. Um português que chega a Londres, a Toca é um sítio obrigatório, por assim dizer. Sim, muita gente vem já de Portugal, já ouviu falar na Toca, não é? Porque é muito conhecido em Londres, e vem já com... mesmo já direto do aeroporto para aqui, para a Toca. Olha, cheguei agora do aeroporto, e já tinha ouvido falar no restaurante, e venho experimentar, e é assim. Na sua opinião, porquê que as pessoas vêm à Toca? Matam imediatamente as saudades do continente? Sim, tem... Praticamente é isso, e depois também nós é um restaurante que servimos bem, praticamente os produtos são todos portugueses, e claro, vem matar saudades, não é? Estou aqui com o Sr. Fernando Marques, que é também um dos proprietários da Toca, e é, curiosamente, cunhado do Sr. Gabriel. Quero isto dizer, boa tarde, antes de mais, Sr. Fernando, em primeiro lugar, a família é que toma conta do assunto. Sim, sim, boa tarde, sim, boa tarde, é assim. Estou num restaurante familiar, é que já estávamos aqui desde 2002, viemos aqui, começámos com uma coisinha pequenina, e agora depois compramos mais, estendemos, e está tudo bem, graças a Deus. Estava-nos a contar, em off the record, a sua história, como é que tinha vindo parar a Inglaterra, e foi, estava a ser muito interessante, pode-nos contar um bocadinho essa história, como é que veio parar a Inglaterra? Ora, vim para aqui em 87, na altura em que éramos ilegais, e vim numa carrinha dos candeeiros, honestamente. A Toca, como um restaurante típico português, oferece gastronomia portuguesa típica também, o que é que os portugueses procuram mais neste restaurante? Vai lá, tudo, nós estamos com qualidade, e a bons preços, recebemos bem, a bons preços, conseguimos conjugar as duas coisas, qualidade e quantidade, e tentamos fazer o nosso melhor, somos... O que é que os ingleses dizem da Toca? Dizem que é uma maravilha, que adoram, que é como se estivessem em Portugal, lá como eles dizem, é como estarmos... Lembram-nos como se estivéssemos em Portugal, é comida praticamente a mesma, o porbinho ainda é melhor. Querem então fazer esse convite a todos os portugueses que venham a Londres, que passem pela Toca? Quero sim, claro, são todos bem-vindos, cá estaremos para receber, e dar-lhe comer, é o que a gente faz melhor. O Sr. Arlindo Dantas é de São Pedro do Sul? Mesmo. Como é que veio parar a Inglaterra? Vida avião, vida avião, vida avião. Mas no Reino Unido ainda há muito para contar, mas deixaremos isso para outro episódio. Até lá, o nosso centro és tu. Música 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 Música